São Paulo, Zona Leste, Tatuapé. Você sabe que o comércio do Tatuapé é farto? Tem muitas lojas e você encontra tudo o que você está querendo. Ah, não sabe? Então faz o seguinte, fica ligado aí na poltrona assistindo ao projeto Tatuapé. Aqui no ShopTurk você vai conferir algumas das muitas lojas que tem aqui no Tatuapé pra você a partir de agora.